Às vezes a pessoa diz assim, puxa, mas eu não faço mal a ninguém. E daí? Você não fazer mal a ninguém é obrigação sua. Não é porque você não faz mal a ninguém que você é justo diante de Deus. Não. Isso é obrigação nossa não fazer mal a ninguém. Sim, agora, a verdade é que sem o Espírito Santo é praticamente impossível entrar no reino dos céus. É impossível. Salvo se for o caso daquele igual do ladrão na cruz, né? Que na última hora ele se converteu. Na última hora ele clamou e Jesus atendeu a sua oração, o seu clamor. Mas foi na última hora. Mas para você viver na fé, para você continuar na fé, para você perseverar na fé, na justiça, na misericórdia, sem o Espírito Santo é impossível. Por isso que Deus fala, porei dentro em vós o meu Espírito e andareis nos meus estatutos e nos meus juízos e os observareis. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, sem o Espírito Santo é impossível você ser salvo. Em outras palavras, falando português, claro, é impossível você ser salvo. É impossível a pessoa receber a salvação sem o Espírito Santo.